Música Velocidade, boa abertura, já vai sim, o trancionário Renan Marques, bola pra ele, acabou passando por toda a extensão da área, vai sobrar com o Danilo Gomes. Em cruzamento, bola ajeitada de cabeça de novo pro Danilo Gomes, dominou pra batida! Gol do Paulista! Danilo Gomes abre a contagem em Mirasol, jogada toda começada por ele e depois concluída pelo camisa 10 do Paulista com muita calma, com muita categoria, tocando o canto oposto do goleiro Fernando Leal. Sai na frente o time de Jundiaí, oito minutos de primeiro tempo. Olha o lançamento pra área, ficou o goleiro, foi pro chão, é pênalti! Pênalti a favor do Mirasol! A arbitragem vai dando cartão amarelo para o Wagner, o pênalti em cima do preto. Fica sentindo o camisa 9 do Mirasol, enquanto a gente quer ver, olha como ele com o peito ganhou o lance do Wagner e acabou acertando o rosto do atacante do Mirasol. Raul Quadros! Esqueceu a bola, é como você já narrou, né? Esqueceu a bola e foi no peito, no rosto, com as duas mãos do preto. É pênalti muito bem marcado pelo árbitro, muito bem marcado pelo árbitro, que é o senhor Marcelo Prieto Alfieri. Cleiton! Diga, Matheus! Só confirmando, o goleiro tomou cartão amarelo nessa jogada. Mais um cartão amarelo, portanto, pro time do Paulista, toma distância, o Xuxa, pode empatar o jogo. 35 minutos no primeiro tempo, concentração, o jogador no Mirasol. Ele contra o Wagner. Autoriza o árbitro. Vem pra bola o Xuxa, caminho, pé esquerdo. Gol! Gol do Mirasol! Xuxa, empata o jogo! Depois vai comemorar com o banco de reservas. Para a festa do torcedor, do Mirasol. Cobrança, sem muita força, no meio do gol, deslocando o goleiro Wagner. 35 minutos. De primeiro tempo, Wagner ainda apontou o canto, foi para o outro, mas o Xuxa mandou no meio do gol. Concentração do Danilo Gomes, o torcedor do Mirasol, gritando o nome do Fernando Leal, gritando o nome do seu goleiro. E aí a visão do batedor. Imagem por trás do gol. Vem pra bola, Danilo Gomes. Caminhou, bateu! Gol! Gol do Paulista! Danilo Gomes! Recoloca o time de Junja em vantagem. Chute forte pelo alto, sem chances. De defesa para o goleiro Fernando Leal, por outro ângulo. Novamente o Paulista em vantagem. 43 minutos de primeiro tempo. Danilo Gomes, dois para o Paulista, um para o Mirasol. Raul Quadros.